Esse trabalho de mutirão todos os sábados é patrocinado, claro, pelo Estado, porque o Estado se preocupa nessas épocas de verão forte aqui na Baixada Santista e detém o maior número de pessoas no sábado, porque uma, as pessoas estão mais em casa para poder orientar, para poder ver realmente os locais que realmente têm problema. As armadilhas, elas são semanalmente verificadas em todas as áreas. Onde um índice maior de mosquito, a gente trabalha em cima disso, para saber que aquele local realmente está tendo algum problema e onde a gente pode captar mais larva, porque o segredo é não deixar o mosquito nascer.